Quando a chuva cai eu penso em você Fico a me perguntar quando eu vou te ver Não esqueço teu sorriso, muito menos teu olhar Tô morrendo de saudade, doido pra te reencontrar Na minha cama eu ainda sinto o seu cheiro É ruim dormir sozinho, me agarrar o travesseiro Na minha mente o retrato claro do seu lindo rosto Vem matar minha saudade, eu quero te ver de novo A saudade é cruel porque ela machuca Mas Deus mandou você como a minha cura Corre logo pro meu braço, vem aqui ficar comigo É meu tesouro valioso, a saudade tá me ferindo É meu tesouro valioso, a saudade tá me ferindo Quando a chuva cai eu penso em você Fico a me perguntar quando eu vou te ver Não esqueço teu sorriso, muito menos teu olhar Tô morrendo de saudade, doido pra te reencontrar Na minha cama eu ainda sinto o seu cheiro É ruim dormir sozinho, me agarrar o travesseiro Na minha mente o retrato claro do seu lindo rosto Vem matar minha saudade, eu quero te ver de novo A saudade é cruel porque ela machuca Mas Deus mandou você como a minha cura Corre logo pro meu braço, vem aqui ficar comigo É meu tesouro valioso, a saudade tá me ferindo A saudade é cruel porque ela machuca Mas Deus mandou você como a minha cura Corre logo pro meu braço, vem aqui ficar comigo É meu tesouro valioso, a saudade tá me ferindo Mamre logo pro meu braço, vem aqui ficar comigo Mas eu quero te ver de novo O meu lineage é mundo Amor Acaba Aliás Otra E Vale E Amor Amor Pois Spe O que é o que é o que é?